Fantas minha brincalhão És um grande trapalhão Gostas muito de fazer Fantas minha brincalhão És um grande fanfarhão Aparece e tu vais ver Fantas minha brincalhão És um grande fanfarhão Aparece e tu vais ver Fantas minha brincalhão És um grande charlatão Tranças que eu fico a tremer Fantas minha brincalhão Não me metes medo não Aparece e tu vais ver Fantas minha brincalhão És um grande charlatão Tranças que eu fico a tremer Fantas minha brincalhão Não me metes medo não Aparece e tu vais ver Fantas minha brincalhão